Oi, o meu nome é Felipe Luzo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é pra dar uma dica pra vocês aí que estão começando ou que já produzem vídeos e querem dar um salto aí de qualidade nas produções de vocês, seja pra YouTube ou pra trabalhos mais comerciais mesmo, pra clientes. E eu vou mostrar aqui pra vocês três estabilizadores de vídeo pra você poder usar. Na seguinte ordem, eu vou do estabilizador mais barato e do que resolve menos a questão da trepidação da câmera até o mais caro que eu tenho aqui e que resolve melhor a questão de estabilização da nossa câmera e tudo de forma mecânica, tá bom? Eu não tenho gimbal, então todos esses estabilizadores que eu vou mostrar pra vocês não tem bateria nem nada, eles são mecânicos, então a gente tem que ali treinar o nosso braço pra poder usar, mas os resultados são tão bons quanto os de um gimbal. Se você treinar bastante e aprender a usá-los da melhor forma possível. E o primeiro Steadcam que eu vou recomendar aqui pra vocês é esse daqui. Então é a primeira vez que eu mostro esse Steadcam aqui no canal e eu já gravei um videoclipe com ele. O último vídeo em que eu mostrei ele foi esse daqui, que foi o do videoclipe que eu gravei com a T3i. E eu gravei ele inteiramente usando a minha T3i e esse Steadcamzinho aqui. Muitas pessoas na internet não vão recomendar esse estabilizador justamente porque ele não é o melhor que existe. Na verdade, se você não treinar bastante com ele, provavelmente ele vai te ajudar pouquíssimo. Mas pelo preço dele, hoje em dia ele tá custando 130 reais, eu ainda acho que é melhor do que uma câmera na mão se você quer algo bem estabilizado. Lembrando que você precisa treinar bastante pra poder achar o balanço perfeito da sua câmera aqui em cima e você poder ter a imagem mais estabilizada possível. Você sempre vai usar ele com duas mãos. Você vai colocar a sua câmera e você vai utilizar a sua outra mão aqui pra poder dar mais estabilidade pra câmera que tá aqui em cima. E aí você consegue ter um controle maior de tudo que você tá filmando. E eu, Felipe, prefiro usar isso daqui do que uma câmera na mão porque eu tremo demais. E por esse motivo eu prefiro ter isso daqui que não é o mais eficaz que existe do que usar na minha mão. Que é uma tremedeira só, meus amigos. Precisa de algo barato pra poder estabilizar as suas filmagens? Essa aqui ainda é uma opção viável, tá? Mesmo que muita gente não recomende, eu acho que tudo é questão de treino, então todos esses vídeos que vocês estão vendo aí, eu utilizei ele. E é claro, não é a melhor coisa que existe, mas quebra um galho. Tá gostando desse vídeo? Não esquece de dar um gostei aqui embaixo e se inscreve no meu canal caso você não seja inscrito pra mais conteúdos como esse. O próximo estabilizador que eu vou indicar pra vocês é isso daqui, que é um cage. Nem que todas as opções de estabilizadores que eu tenho e que estão disponíveis por aí, essa daqui é a que eu acho uma das melhores por conta da portabilidade. Infelizmente, isso daqui e o outro estabilizador que eu vou mostrar pra vocês são bem grandes e difíceis de transportar. Então a menos que você vá fazer uma produção que você tenha transporte e lugar pra guardar esses equipamentos, transportar eles com mais facilidade. Eu gosto muito disso aqui porque ele cabe dentro da minha mochila e aí na hora que eu for filmar qualquer coisa, eu só tiro da mochila, ponho a câmera aqui em cima. O legal é que o cage ainda proporciona que a gente coloque algumas outras coisas aqui nos lados, acessórios pra gente usar filtros e tudo mais. E a gente ainda pode segurar por aqui também, dependendo da filmagem que a gente for fazer. E esse cage eu considero mais estável do que o estabilizador anterior que eu mostrei pra vocês. Pela portabilidade e pela estabilização que ele fornece pra gente, apesar dele ser mais caro, nesse momento pelo menos, do que o outro estabilizador, ele tá custando cerca de 200 reais ali no mercado livre. Pelo menos agora, no mês de maio de 2021, ele tá custando esse valor. Mas ainda assim, compensa bastante pelo que ele pode proporcionar pra gente. O terceiro e último estabilizador que eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo e o que eu considero o melhor pelo custo-benefício e o que traz pra gente a melhor estabilização possível no esteticão mecânico é esse daqui, ó. Provavelmente vocês já devem ter visto isso daqui no mercado livre. E eu considero esse daqui o melhor estabilizador mecânico que qualquer filmmaker pode ter quando tá ali começando e não tem grana pra comprar um gimbal. Primeiro porque dentre todos esses que eu mostrei pra vocês, esse aqui é o que eu considero o melhor, que nos dá mais estabilização. Ele tem um preço razoavelmente bom, considerando o valor de um gimbal, claro. Existe uma curva de aprendizado pra gente poder usar ele da melhor forma possível. E assim como o primeiro estabilizador, nele a gente vai sempre utilizar as duas mãos. Então a gente vai segurar aqui, a câmera vai vir aqui. Pra gente realizar qualquer tipo de movimento com a câmera, a gente vai vir com nossos dois dedinhos aqui e vai fazer os movimentos que a gente quer. Tanto pan quanto tilt. E dessa forma a gente tem um controle muito preciso dos movimentos de câmera e movimentos muito fluidos, sem nenhum tipo de trepidação. Muitos filmemakers ficam anos utilizando esse tipo aqui de Stead Cam e produzem coisas simplesmente fantásticas. E dependendo do modelo que você encontrar na internet, ele vai tá variando aí o preço de R$350,00 pra mais de R$450,00. Tudo depende da marca e do material de construção desses Steads aqui. Ele é o mais caro de todos que eu mostrei pra vocês, mas sem dúvidas, vale muito a pena. Isso daqui é o tipo de coisa que te acompanha por muitos, muitos anos. Utilize a lente mais aberta que você tiver. Exemplo, 18-55 em 18mm. Ou qualquer lente abaixo de 18mm. Vai te dar movimentos muito mais estabilizados, sem trepidação nenhuma. Ainda mais se essa lente tiver estabilizador de imagem. Quanto maior a milimetragem da lente, melhor pra gente ter uma imagem estabilizada. Tem a 18-55, que é a lente eu acho que mais comum das canons, né? Essas lentes vêm no kit. Mas uma 18-135, a 10-18, a 11-16 da Tokina. São lentes muito legais pra você poder usar e ter esses movimentos aí sem nenhum tipo de tremido. Dá até pra usar na mão, se você não for um cara que treme muito. Dá até pra utilizar na mão em algumas situações. Então muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui, meu amigo. Não se esqueça de dar um gostei aqui embaixo. Se inscreve no meu canal, caso você não seja inscrito, pra mais dicas como essas daqui. Muito obrigado, valeu, falou, até mais!